O que posso fazer pelo senhor? Eu sei que é constrangedor, por isso mesmo fiz questão que viéssemos a um lugar tão longe, distante de qualquer testemunha. Mas espero que compreendam um coração completamente dominado pela paixão. Eu preciso saber. Saber o que, senhor Nicolau? Se ama de veras a minha idolatrada Alice Ventura. Soubesse eu que não tenho outro rival, e que, por mais incompreensível que seja, não lhe sensibiliza a intenção de senhora veneranda Dona Ventura, ah, tivesse eu tal sorte, o júbilo seria talvez excessivo. Então tenha cuidado, senhor Nicolau. Absorva aos poucos o júbilo, pois o que tem a lhe dizer é que jamais passou-me pela minha cabeça casar-me com Alice. Sou inimigo mortal de sua família. E a veneranda Dona Bárbara, desculpe-me por sua futura sogra, mas está delirando. Em hipótese alguma, eu... Imagina a felicidade que acaba de lançar sobre mim. Um brinde. Há de haver algo por aqui para... Não precisamos exagerar. Não, eu faço questão. Pode ser um exagero talvez para o senhor, mas não para mim que estou porejando de amor. E os copos? Os copos. Os copos. É um copo apenas, eu preciso voltar logo. Claro. Um brinde. E os copos. Os copos. Os copos. Falei, Nascida! Falei, Falei! Saiu tudo comprominado. Não, espere, espere. Seja o primeiro de estar bem longe daqui. Eu tenho um certo receio de fogo. Eu me pelo. Covarde, desavergonhado. Lindo, ajuda aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.